Fala, rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo do canal. E, mano, é o seguinte, estou aqui num lugar que não é minha casa, pelo que vocês estão percebendo, porque hoje nós estamos fazendo uma viagem, mano. E eu digo nós porque é eu, a Natália e o Vinícius. Tomei de acordar, meu parceiro, vinha apagado lá atrás do que carro lá, não entendendo nada, onde é que nós estamos, o país que é esse aqui. Você dormiu a viagem inteira, mano. Nossa, foi bom, hein? Foi bom, não foi? Nossa, prepara, daqui até lá, agora eu vou dormir mais ainda. Dormir em viagem assim é bom porque passa rápido, né? Mas, mano, a gente parou aqui num restaurante que, pra comer, né, normalmente, é tipo um café da manhã, né? Café da manhã, barra almoço. Isso, barra almoço. Almoço às 7 horas da manhã. Não, é porque a coisa, eu peguei uma coxinha com a catupiry, pra mim isso aí nem é café da manhã, entendeu? Mas, enfim, vamos continuar nossa viagem porque agora estamos rumo a... Vila Velha, Espírito Santo. Praia, exatamente. Rapaziada, é o seguinte, agora nós já estamos na segunda parada, tá? Já pegamos mais estrada, estamos na segunda parada e a Natália foi no banheiro, mano. Vini, tô pensando em fazer uma trollagem com ela, mano. Ah, mas aí tava demorando, né? Fazer uma trollagem. Tá na hora, ela também, né? Ó, vai ser tipo assim, ó, eu vou simplesmente pegar o carro e vou, mano, ver se eu paro o carro longe, tipo assim... Ah, pra ela achar que nós... É, lá no fundão, lá... Pra ela achar que a gente foi embora sem ela. Exatamente. Ela tá distraída. Ah, percebeu. Olha lá. Percebeu. O carro tava lá, né? Percebeu. Ela olhou pra cá, ela olhou pra cá, ou foi a impressão minha? Acho que ela não viu, não, senão ela teria vindo. É, acho que ela não percebeu, não. Ela tá olhando pro posto, tipo assim, porque aqui é um posto, ó. Ela tá olhando pra ver, tipo, aonde pode tá. É, isso mesmo. Ela largou ela aí. Ela deve tá tentando mandar ligar pra nós. Olha lá, tá ligando, tá ligando. Tá ligando. Não atende não, Vini, não atende. Mano, a gente tá muito longe. Cadê ela? Ela foi lá pra beira da estrada, será que ela foi lá pra beira da estrada ver? Foi pra beira da estrada? Foi. Eu não tô vendo ela mais, não. Tá atrás das bombas de gasolina ali, ó. Lá na frente, ó. Tô só vendo só a perninha dela. Vamos atrás dela, vamos atrás dela, pera. Mano, ela deve tá muito esperada. Meu Deus. Trava aí. Eu vou lá atrás dela, mano. Tadinha, ela tá desesperada. Tá desesperada, mano. Engonou ela total, assim, assim. Largamos ela ali, tá ligado? Agora, eu acho que ela já percebeu. Percebeu. Oi, meu amor. Eu tô acreditando. É zoeira, isso? Trolagem. Entra aí, mano. E aí, Natália? Entra. Não gostei. Entra aí. Nós amamos. Nós te amamos. Foi só uma brincadeira. Eu tô em choque, eu não tô tendo reação, porque eu fiquei em choque. Não entendi, você achou que a gente ia ir embora, largar isso aqui? Claro. Eu olhei aqui, olhei lá, olhei lá na estrada, não tinha ninguém. Eu vi que você foi lá pra estrada, eu achei que você tava, sei lá, e saí andando, tá ligado? Eu te perdi de vista. Véi, eu fiquei em choque. Eu vi que ela tava muito desesperada, mano. Ela tava muito desesperada. Meu Deus do céu. Enfim. Vambora, vambora. Vamos continuar essa viagem aqui que já estamos fazendo hora demais. Olha quem chegou. Chegamos aqui no apartamento, onde vamos ficar? E aí, amor? E aí? Depois do susto que você tomou ali agora, hein? É, agora não, né? Tem um tempo. É. Vini News, ó, gente, passei a direção pro Vini News aqui no final da viagem. Final assim, né? Na chegada aqui. É. Faltando uns 150 quilômetros. Mas, ó, eu vou falar, eu peguei a melhor parte da estrada. É? Você pegou a pior parte, eu peguei a melhor. Eu vou te falar também porque eu tava dormindo. Você apagou mesmo. Apaguei aqui atrás. Você só acordou aqui agora. Quis nem saber. Eu confesso que eu fiquei até com um pouco de medo quando eu entreguei a direção pra ele. Porque, querendo ou não, a gente fica apreensivo quando é a primeira vez. Só que é o seguinte, o Vini deve três vezes mais tempo de carteira do que eu. É verdade, eu já vou fazer uns... Não, eu tenho uns sete anos de carteira já. Sete anos de carteira? Eu já tô entregando a minha idade, né? Nossa. Não, mas eu não sou tão velho assim, né, galera? Depende de quando você fez a carteira. Eu tirei com 19. 19? Ó, então, deixa aí nos comentários, faz as contas aí. 26. Tô brincando, gente. Tô brincando. Finge que eu não contei. Enfim, vamos carregar os treinos pra cima. Vamos levar as coisas e entrar no apartamento que eu vou mostrar pra vocês. É, rapaziada. Esse é o momento. Olha isso. Olha isso, mano. A gente cozinhou um carrinho pra colocar várias coisas. Esse aqui é o computador da Natália. Ali tem outras coisas. Já entramos aqui no apartamento e, mano, é o seguinte. Eu dei um cortezinho porque tinha uma moça que tava aqui dentro, que ela é a moça que cuida mais de nos recepcionar aqui e tudo mais. Inclusive, eu já tô dando spoiler, né, mano? Já tô mostrando o apartamento aqui já. Tipo assim. Ó, tão preparados? Essa aqui é a nossa nova casa de praia. Um, três, dois, um e se liga. Olha isso, rapaziada. Aqui já começa com o escritório da Natália, tá? Já montou aqui o computador dela pra ela poder editar, fazer as coisas dela. E ela tá de frente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui agora vocês vão ver, né? De frente aqui, o oceano. Olha só. Meu Deus do céu. Mano, basicamente essa é a nossa vista, tá? Essa é a nossa vista. Caso a gente queira pegar uma prainha e não queira ir até a prainha, a praia está aqui junto com a gente, ó. Olha o tamanho dessa varanda, mano. Olha que delícia. Não, sério. Não precisamos de mais nada. Sim, gente. Não precisamos de mais nada. Vini. Vini sumiu. Tipo assim. Alô, rapaz. Vini desapa... Tá no seu quarto? Ó. Que isso, rapaz? Já tava aí agora. Tô explorando o ambiente já. É, já revelou já o meu segredo, cara. É porque tem uma passagem, gente. Olha só. Aqui no quarto meu, que tá na tarde, ó. Inclusive, não repare a bagunça, gente. A gente ainda não desfez as malas e tudo mais. Aqui tem uma passagem direta pra praia. Tá vendo? Pra praia, não. Pra varanda, né? A varanda. Que tem vista pra praia. Você já sai na areia. Você sai na areia da praia. Tá ligado? Olha isso, rapaziada. Esse é o apartamento que a gente vai ficar. Muito gostoso. A gente já ficou aqui outras vezes. É um apartamento muito aconchegante. Inclusive, ano passado, se não me engano, a gente ficou nesse apartamento também. Não sei quem vai lembrar, né, mano? Quem é inscrito aí já há muito tempo aqui no canal, já vai lembrar e vai lembrar dos vídeos legais que a gente fez aqui. Entendeu? E agora vamos voltar a fazer. Oi. O vento da praia. Vem cá pra galera sentir o vento da praia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí, galera. Sente. Sente o vento da praia. O vento da praia é diferente. Não pode. Tão sentindo? Tão sentindo? Vem salgado. Eu acho que deu pra pelo menos escutar. Vamos escutar. Mano, põe o ventilador aí na frente. Assiste o vídeo e põe o ventilador aí na frente. Só pra você ter a sensação. Exatamente. Olha isso, mano. Que coisa gostosa, velho. Natália chegou com o restante das coisas. Olha só. Cadeiras de praia pra gente pegar uma prainha. Meu bem, já mostrei o seu setup aqui pra todo mundo. Mostrou, meu. Já revelei. Já onde você vai trabalhar. Caneiras. Que delícia. Nós já vamos pra praia já? Não, nós vamos. Eu vou tomar um banho e a gente vai fazer com o banho. Fechou. Fechou. Perfeito. Ideia perfeita. Rapaziada, esse vídeo eu vou deixar por aqui, tá? Eu não quero ir até a praia nesse vídeo porque eu vou fazer. Eu vou fazer ainda vários vídeos aqui na praia. E vários vídeos muito, mas muito legais. Eu tô com umas ideias muito legais pra fazer com vocês. E vocês não têm ideia, mano. Vocês não têm noção do que eu vou fazer. Então faça o seguinte. Deixa muito like aqui nesse vídeo se vocês gostam da temporada de praia. E se inscreve no canal também se você não for inscrito. Pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui, tá? Vai ter muito vídeo legal no meu canal, no canal do Vini, canal da Natália. Gente, mas é muito vídeo legal pra vocês. E, mano, eu espero que vocês gostem. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.